E depois de passar pelo passo municipal em Goiânia e pela prefeitura de Aparecido, o corpo de Maguito Vilela foi velado em frente ao Palácio das Esmeraldas na Praça Cívica. A repórter Emanuele Winder acompanhou. Uma breve celebração aconteceu na porta do Palácio das Esmeraldas, na capital. Nós nos encontramos para a nossa última despedida do nosso querido irmão Maguito Vilela. A população goianiense também estava presente. É com muito sentimento já de saudade que eu vim fazer minha última homenagem, dar meu último adeus a ele. Nós elegemos ele como prefeito de Goiânia, esperando que venha esse grande trabalho, mas infelizmente não resistiu ao Covid, a situação dessa doença. Então nós estamos com o coração partido. Só Deus para confortar a família e as pessoas têm que tomar como exemplo, na máscara e nas vacinas também, né gente? Ainda tem gente que ainda é contra a vacina e é contra a máscara, mas não vê os exemplos que estão acontecendo. Maguito iniciou sua carreira política em 1976, como vereador na cidade de Jatai. Ao longo dos anos, Maguito sempre esteve preocupado com as ações solidárias em benefício da população. A gente esperava que eles recuperassem, voltassem e fizessem o que eles sempre gostam de fazer, né? Que é cuidar das pessoas e ajudar o povo. Infelizmente não foram os planos de Deus, basta a gente aceitar, dói, mas com o tempo a dor vai abrandando e vai ficar as boas lembranças e a inspiração que ele é para todo mundo. Eu acho que ele não é um exemplo só para mim como filho dele. Ele é um exemplo para todo mundo, de pessoa que busca entrar no serviço público para ajudar outras pessoas que realmente precisam. Trabalhei o dia todo e falei, eu tenho que ir lá ver Maguito, gente. Aí eu tentei lá ver na parecida, eu não consegui porque já tinha passado, eu vou lá na Praça Cívica. Um homem que a gente sempre voltou e sempre admirou. De Goiânia, o cortejo seguiu para a cidade de Jatai.